Música Os dois candidatos que apoiam o governo federal no Rio Grande do Norte, tanto o governador Iberê Ferreira como o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, do PDT, travam uma disputa com a senadora Rosalba Cialini, candidata pelo DEM. Esses três candidatos travam uma disputa além das urnas. É a disputa para federalizar o pleito eleitoral. Enquanto Iberê Ferreira e Carlos Eduardo alardeiam, divulgam, enfocam, enaltecem as obras do governo federal como um todo, do presidente Lula, do Bolsa Família, a senadora Rosalba Cialini tenta mostrar o que o presidente Lula não fez no Rio Grande do Norte. Tenta localizar o governo federal exatamente no estado do Potiguar. E aí enaltece a questão de uma ausência de uma refinaria, já que ela afirma que é uma mini refinaria a Clara Camarão. O fato do aeroporto de São Gonçalo do Amarante ainda não ter sido as obras realmente iniciadas, já que estão apenas nas pistas de acesso e também nas pistas de taxeamento do terminal aeroportuário de São Gonçalo do Amarante. E também enaltece e destaca o fato do Rio Grande do Norte não ter sido incluído no projeto original da transnordestina, projeto esse do governo federal. É uma disputa. De um lado, Iberê Ferreira e Carlos Eduardo enaltecendo e tentando tirar proveito da grande popularidade do presidente Lula no Rio Grande do Norte. Do outro lado, a senadora Rosalba Ciarline não batendo de frente com a imagem do presidente Lula. Mas mostrando e enaltecendo o fato do Rio Grande do Norte ter sido preterido, segundo ela, pelo governo federal. Essa é uma disputa de discussão, de debate, mas é uma disputa que poderá refletir nas urnas. Pouco provável que ela seja decisiva, mas que ela contribuirá e muito para o voto do eleitor, eu não tenho dúvida. Afinal de contas, o presidente Lula é um grande eleitor no Rio Grande do Norte. Iberê Ferreira e Carlos Eduardo tentam linkar a imagem deles a desse grande eleitor chamado Lula. Rosalba Ciarline descarta um pouco, não fala do Lula, mas fala do governo federal mostrando o que não fez no Rio Grande do Norte. É uma discussão de ideias, é um debate de focos diferentes sobre a mesma administração federal, mas com certeza, nesse momento, é essa discussão, é esse debate do Lula eleitor que Carlos Eduardo e Iberê Queren dá e do Lula, presidente da república, do governo federal que Rosalba Ciarline bate. É uma disputa, é um debate e quem vencerá, aí é o eleitor que decide. Obrigado. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.